Imagine comigo um cacho de uva, bem bonito, aquela uva bem rosada, bem bonita. Imagine que você está colocando essa uva agora na sua boca e você está mordendo essa uva e sentindo esse gosto maravilhoso dentro da sua boca. Conseguiu imaginar a cena? Conseguiu vivenciar a cena? Pois é, eu estou falando de uva porque hoje eu quero falar sobre o resveratrol. Eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata, aqui do canal Nutrição Alimentos e Cia, Indústria da Saúde Brasil. O resveratrol é uma molécula muito importante, muito eficaz no combate, por exemplo, ao envelhecimento precoce. Por que a uva é rica em resveratrol? Resveratrol na verdade é produzido na uva como um sistema de defesa contra os predadores. Ou seja, ela é um antioxidante natural produzido pelas uvas e alguns outros alimentos. Alguns estudos que foram feitos demonstraram que a molécula de resveratrol tem um poder muito grande contra o envelhecimento das nossas células, especialmente na replicação do DNA celular e mais específico nos telômeros. Telômeros é o finalzinho de um gene de um DNA que diz respeito à sua longevidade. A molécula de resveratrol se mostrou eficaz contra os efeitos nocivos do envelhecimento. Você vai envelhecer de uma forma mais tranquila e mais amena, não com tanta agressividade. Não é à toa que o pessoal que utiliza a uva e utiliza o vinho, principalmente nas dietas do Mediterrâneo, essas pessoas são pessoas mais longevas. São pessoas que vivem mais tempo do que os demais do globo terrestre. Como é que você vai adquirir resveratrol? Ou você come uva com casca e tudo, porque o resveratrol está na casca da uva, ou você toma uma taça de vinho por dia, ou você pode suplementar o resveratrol. Hoje você pode suplementar resveratrol, comprando cápsulas de resveratrol nas farmácias de manipulação ou até mesmo importando esse produto. Lembrando mais uma vez, o resveratrol é um antioxidante muito importante que trabalha na questão do DNA celular, principalmente dos telômeros. Esse conhecimento é muito simples. Esse conhecimento está relacionado a tratamentos e terapias naturais. Você não adquire um conhecimento como esse em um curso normal de saúde. Não. Isso você vai aprender se você fizer um curso relacionado a terapias naturais. Um curso de naturopatia clínica avançado que nós oferecemos para você. A Indústria da Saúde Brasil oferece para você o curso de naturopatia clínica avançado. Esse curso é dois anos. No final de dois anos você vai receber o seu certificado de conclusão emitido por uma faculdade de nível superior. Esse curso está nas modalidades de extensão acadêmica e também doutorado em naturopatia clínica avançado. Você que já é um terapeuta ou você que ainda não é um terapeuta naturopata que trabalha com terapias naturais, você pode fazer esse curso. Ele é totalmente online. Você vai fazer direto da sua casa usando o seu tablet, seu smartphone, o seu computador. As aulas são ao vivo. E no final de dois anos você já vai estar apto com bastante conhecimento até mesmo para abrir a sua própria clínica e atender os seus clientes pacientes. Então você que sempre sonhou em trabalhar na área da saúde e mais propriamente dito, usando métodos naturais, essa é a sua oportunidade. Não perca tempo, dê um pontapé certeiro na sua carreira. A naturopatia é uma profissão que está no cadastro brasileiro das ocupações. Não tem nada de problema com as autoridades. Você estará totalmente legalizado para exercer essa profissão. E nós da indústria da saúde Brasil, nós prezamos para passar para você conhecimento suficiente para você sair do curso e atender os seus clientes pacientes sem nenhum problema. Então se você ficou interessado nesse curso, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD Dr. Naturopata João Dapper da indústria da saúde Brasil e comece o quanto antes o seu curso e se torne um profissional da área da saúde natural.